Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Como é que... Como que você começou, velho? Então, como eu falei, com 15 anos eu fui vender chocolate, mano, tá ligado? Porque é o seguinte, a vida nunca foi fácil pra mim, tá ligado, mano? Não tive pai, tive mãe, mas não fui criado com ela, tudo respeito, assim, tenho o maior carinho por ela e tal, mas não tivemos a convivência, enfim, não tive ajuda, sabe? Sim. Não tive, não tive. Tinha avô e vó, mas o meu avô e minha avó tinham outros filhos pra criar, sacou? Que eram os filhos dele. Eu já era, tipo, um cargo, assim, sacou? Então, eu sempre me sentia um cargo, tá ligado? Quando eu morava com meus avós, eu morava dentro do meu quarto, tá ligado? Eu ficava dentro do meu quarto, só dentro do meu quarto, comecei a fazer um monte de merda, comecei a usar droga, fiz várias merdas, minha avó me viu num estado ruim. Hoje em dia eu posso falar, tá ligado, mano? Porque até a inspiração aí, de repente, alguém tiver passando aí pelas mesmas ideias, tá ligado? Porque, tipo, assim, eu tava num momento que, tipo, mano, tive início de... Ah, foda-se, eu tive início de overdose já, tá ligado? E, tipo, porque um moleque que mora dentro de uma favela, tá ligado? E que o pai deixa na barriga, a mãe tem 17 anos, acaba deixando com os avós... Gera uma consequência, né, mano? Mano... Pira a cabeça da criança, né, mano? Aí, tipo, eu não... E outra, você não tô nem ligado, eu tinha um cara que eu achava que ele era meu pai. Minha mãe levava eu na cadeia pra visitar esse cara que eu achava que era meu pai. Mas, na verdade, não era meu pai, era o pai da minha irmã, do meio que eu só fui descobrir quando eu tinha 12 anos, que eu li, mas tinha a gente de nascimento e vi que, na real, ele não era meu pai. Caralho! Eu só visitava ele na cadeia de vez em quando, assim. Vi coisas lá que eu não vou nem dizer aqui, que não é legal, assim, tá ligado? Então, se eu tô aqui agora, hoje em dia, dando uma entrevista pra vocês como músico, irmão... Você é um vencedor da porra, né? Tá ligado? Parabéns, tipo assim... Eu até comentei em algum episódio aqui, não lembro, eu não gosto de falar muito disso também, mas, tipo, a gente veio, tanto eu como ele, a gente veio do Capão Redondo, tá ligado? Hoje, graças a Deus, melhorou. Mas, na minha infância, eu visitei cadeia também, porque eu era muito apegado a um tio meu e ele acabou sendo preso, e, mano, eu comentei em algum episódio aqui, eu não lembro qual, que eu fui uma vez só e, mano, até hoje o bagulho marcou, tá ligado? É, mano. Eu não desejo pra ninguém... Sacou, irmão? Que viva aqui na cidade. Agora, você imagina você com sete, oito, nove... Eu tinha seis, sete anos. Sacou? Então, você sabe. E aí, tipo assim, e eu ia lá visitar ele e, tipo, eu achava que ele era meu pai, tá ligado? Que brisa, velho, sério. Aí, quando eu tinha 12 anos, eu descobri que não. Sacou? Acho que 12 foi 12, é. Eu descobri que não era, porque eu olhei, eu tava no médico com a minha avó, eu olhei minha certidão de nascimento e vi outro nome. Acho que foi o Elton Hulligan. Eu falei que o Elton é júnior e tal. Eu falei, mano, avó. Não falei, mano, pra minha avó, né? Você vai me bater. Mas eu falei, vó, quem que é esse cara? Aí ela já, plum, já desabou, já enxoro. Já sabia que um dia, esse dia ia chegar. Tá ligado? Mas imagina pra cabeça de uma criança. Piorei, mano. Nessa época, eu já tava começando a fazer umas paradinhas. 5, 12 anos. Aí, depois que eu descobri isso aí, já era, entendeu, mano? Piorei. Aí, tipo, fui fazer um monte de merda e tal. Conheci esse cara. Fui atrás dele. Se filha da puta ver isso aqui, um dia você é um baita de um desgraçado. Tá ligado? Mas é isso, só o Luiz pra sua vida. Você vai ver o seu filho ficando rico, famoso, estourado. E eu vou fingir que eu nem te conheço, porque não conheço mesmo. Eu vi ele, tipo, eu conheci ele porque eu vi, aí eu pesquisei no Facebook, fui atrás. Falei, mano, eu quero saber quem que é esse cara. Caralho, você achou no Facebook? Achei com outro nome lá e tal, com um nome, quer dizer, não com outro nome, o nome dele só com um nome no meio e tal. Minha tia me ajudou. A gente achou, pronto, encontrei ele e tal. Um cara grandão, fisiculturista, ganhou campeão mundial de fisiculturismo, rico, olho verde, cabelo loiro e um filho da puta, tá ligado? Tipo assim, eu podia ser um boy. Graças a Deus, na verdade, que não. Porque senão não seria nada que eu sou hoje, assim, de questão mentalidade. Provavelmente eu seria um idiota. Tá ligado? Graças a Deus que eu não fui criado com ele, mas ele é um filho da puta. Então, todas essas situações me fizeram fazer um monte de merda na minha vida e quem sofreu as consequências eram meus avós, no final das contas. Tá ligado? Que me criava. Então, o meu vô olhou na minha cara um dia, meu vô, ele era bichiro, né? O bicho já deu muito jogo um dia. Caralho, meu vô também. Um dia o bicho deu um dinheirinho. Que aí ele conseguiu com as ideias. Comprou... E aí... E aí... E aí...